Meu nome é Antônio, tenho 44 anos. Bom, eu estou aqui no Frank há 30 anos, 10 anos como gerente. Eu entrei aqui em dia 19 de agosto de 92, como auxiliar de produção. Tive várias oportunidades, fui chefe e até chegar gerente. Eu me chamo Luiz Fernando Tomazini, estou na fábrica desde 1986, há 36 anos atrás. Eu comecei como auxiliar de mesa na parte de pêsseponto, quando tinha pêsseponto aqui dentro. E devagarzinho fui evoluindo até chegar onde eu estou hoje. Não foi fácil, tudo ao seu tempo. Meu nome é Luísa, tenho 25 anos. Comecei em fevereiro desse ano, 2022. E eu faço atendimento online, presencial, toda a parte de logística também, é tudo eu que faço. 60 anos de Frank, 30 anos eu estou trabalhando aqui. É muito gratificante porque as oportunidades que eu tive... Não tem explicação, só de eles terem depositado essa confiança em mim, acho que já fala tudo. Falo que é muito gratificante saber que eu trabalho numa empresa que está na terceira geração. Nós aqui no Frank tentamos fazer o maior carinho, capricho, para que no final o esforço nosso do dia a dia seja recompensado com a satisfação do cliente. Acho que teria que sentir essa mesma coisa que a gente tem, prazer de poder fazer, eles poder calçar aí. Não tem explicação, o sapato que a gente faz é diferenciado, não falar assim. Gostaria que os clientes sentisse posicionamento, história e estilo. Hoje em dia, com a tecnologia, tem que estar adaptando as novidades do dia a dia. Tem que dançar conforme a música e tentar aprender o máximo possível. E mesmo a gente ter uma experiência grande, 30 anos de empresa, mas as novidades são atuais. Eu espero ainda fazer parte do grupo. Apesar da minha idade já não cabe muita coisa, igual esses meninos de hoje vêm, já sabendo de tudo, principalmente parte de informática. Pra minha idade é um pouco mais complicado, mas eu estou tentando. Pra ver se futuramente ainda esteja na empresa. Eu acho que nesses oito meses a empresa só vem crescendo, mês a mês.